Tá ligado? Nós vai seguindo a caminhada, com muita fé em Deus E de lei sempre tem uns invejosos aí, tá ligado? Que tenta atrasar nós, só que nós não se apega, nós só quer progresso Então eu tive que mandar essa daqui, ó Vários tentando vir pra me atrasar, só que comigo não vai arrumar Até se incomoda se eu me adiantar Se eu dou as costas, ele já quer falar Se eu dou o pé, ele já quer puxar Tô correndo de vejoso, recalcado, sai pra lá Quem me protege nunca dorme, é na fé dele que eu vou seguindo Me desviando de todo inimigo que vem disfarçado de falso amigo Me livrando de todo mal, toda maldade que tá no caminho Dez mil cairá só à esquerda, mas tu não serás atingido Tá ligado, JDS? Nós vendo esse pique? Tá ligado? Você tá ligado que o mundo gira? Ó, é hora só, mas quem diria? Que os menorzinho mudou Tu não acreditava e hoje acredita É que o mundo não girou, ele gira Hoje que eu conto forte, eles vêm falar que é a mesma fita É hora só, mas quem diria? Que os menorzinho mudou Tu não acreditava e hoje acredita É que o mundo não girou, ele gira Hoje que eu conto forte, eles vêm falar que é a mesma fita Lembrou bem lá das antigas quando ninguém dava uma atenção A resposta era só não Tá suave, vai girar, mundão Aquela bela menina que um dia machucou o coração Tá tranquilo, tá firmão Hoje ela quer uma atenção É, olha só, mas quem diria? Que os menorzinho mudou Não acreditava e hoje acredita É que o mundo não girou, ele gira Hoje que eu conto forte Aê, DRS Tá ligado? Como de costume Nós vamos dando aquele pião na quebrada Domingão, aquele jeito É, vários tentando vir pra me atrasar Só que comigo não vai arrumar Até se incomoda se eu me adiantar Se eu dou as costas, ele já quer falar Se eu dou o pé, ele já quer puxar Tô correndo de vejoso Recalcado, sai pra lá Quem me protege nunca dorme É na fé dele que eu vou seguindo Me desviando de todo inimigo Que vem disfarçado de falso amigo Me livrando de todo mal Toda maldade que tá no caminho Dez mil cairá só à esquerda Mas tu não serás atingido Tá ligado JDS? O mundo girou, ele gira Hoje que eu conto forte Eles vêm falar que é minha fita Lembro bem lá das antigas Quando ninguém dava uma atenção A resposta era só não Tá suave, vai girar mundão Aquela bela menina que um dia Machucou o coração Tá tranquilo, tá firmão Hoje ela quer uma atenção É, olha só, mas quem diria E os menorzinho mudou Não acreditava e hoje acredita É que o mundo girou, ele gira Hoje que eu conto forte Aê, IDS Tá ligado? Como de costume Nós vamos dar aquele pião Na quebrada do mingão Aquele jeito Nada mudou